Salve, salve rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo aí no nosso canal aí. Bom galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui né, o aplicativo da Reddisco Red, beleza? Reddisco Red é top demais aí, funcionando tanto no Free Fire normal né, quanto no Free Fire Max. Então tá bacana galera, tá bacana aí. Ela é uma Reddisco muito bem trabalhada, exclusiva e VIP, beleza? Ela também já é uma Reddisco configurada, com a Inlock também já configurada, que vai te ajudar a ter uma boa centralização de mira galera. Então tá top demais aí, vamos estar logando no aplicativo aí, pra mim tá mostrando as funções pra vocês né. Bom galera, temos dois planos né, Reddisco Red. Função exclusiva né, temos aqui instalar antena. A função com antena, ela custa mais caro né, ela custa mais caro. E a função só com a Reddit, ela é mais barata, bem mais barata que com antena, beleza? Os 10, vocês que decidem né, quando vocês forem comprar. Temos a função aqui, limpar cachê. Que ele limpa o cachê de todos os aplicativos. É, temos a função instalar Reddit Mobile né. Você instala, deixa o aplicativo no segundo plano né. Ah, primeiro vocês selecionam o Free Fire tá. É, você pode selecionar o Free Fire normal e o Free Fire Max. Então tá deixando aqui no Free Fire Max mesmo né, que é o que eu tenho instalado. Não tá instalando aqui pro Free Fire Max. Aí instalou, deixa o aplicativo no segundo plano tá. E abre o jogo, não pode fechar ele não. Temos a função Monitor, que mostra sua memória RAM, seu ping e a sua bateria. É, temos a função SP Mira aqui, você pode regular, 100% regulado tá. É, pra direita, esquerda, pra cima, pra baixo. Tá, colocando aqui o tamanho da mira ó. Você pode regular o tamanho da mira. Você pode selecionar o tipo da mira né, a cor da mira também. Deixa eu botar ele colocando em verde, pra vocês verem melhor ó. Temos várias miras aí ó. Você pode colocar a transparência também da mira. Aí ó, transparência também. E temos o modo Live galera. O que que é o modo Live? Ele te auxilia aí nas suas lives, nas suas gravações. Ou seja, não deixa mais de forma alguma o aplicativo vazar na live né. Tá ativando aí ó. Como vocês podem ver, a tela tá preta pra vocês, mas pra mim tá normal tá. Então assim que funciona o modo Live, ok. Assim que funciona o modo Live. É, não tá ban tá galera, não tá ban. É, temos grupo de clientes, tanto no WhatsApp como no Telegram. Funciona em todos os celulares que sejam Android. Funciona com todas as armas, funciona em todos os modos de jogos. E a mira não passa da cabeça, beleza? Então é isso galera. Deixa o seu like e inscreva no canal aí. Quem gostou aí e quer comprar, só tá me chamando aí no link da descrição, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui! 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 O que é isso? O que é isso?